fala aí e beleza sejam bem vindos ao canal manolo games você precisa que odiosa mas uma vez certo é só o seguinte a vida feita pedido já vamos agradecer o pessoal do youtube da face é boqueta só é certo eu tô com joguinho bem bacaninha aqui ó que impossível já vou falar que eu nunca joguei mas eu já vi eu acho ele muito bacaninha aí ó em altas missões aí certo pessoal parece mesmo o desenho animado aí o seguinte então o pessoal pediu pra gente fazer alguém bem rapidinho então aquela história vamos mostrar como que é beleza é que impossível se você não porque aproveita se inscreve no canal deixa um like maroto aí e comenta que o jogo aí tá pessoal bom eu nunca joguei e vamos ver que tem interessante aqui ó então vamos lá no game single player vamos só criar um save game aqui né opa é é é é é é você quer não é aqui né isso muito bem muito bem muito bem então que impossível pessoal joguei muito bacaninha que passava no cartão network muito legal cara muito bacana isso daí ó tempos nostálgicos o jogo é bonito jogo é coloridaço tem um som bacaninha aí ó certo que impossível ou seja a gente vai ter que fazer umas missões aí tá eu vou pular as cenas aí a opa não demora muito tá aí é o seguinte ó é as missões aí são fáceis de fazer o inglês aí é tranquilo se você conseguir entender presta atenção no jogo aí ó muito bem vamos lá e muito bem ó um de 100 bicho tem que pegar sem comunicador desse daí então né muito bem vamos lá muito bem aqui ó ó então vamos lá fazer as missões aqui ó não é difícil é tem que pular ali ó na 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 parede né deixa eu ver o seguinte aqui ó só fazer um um teste aqui então certo pra cá pra pra cá pra cá pra cá e pra cá eita é tem que pensar né e e aí e aí e aí é e aí e isso aí Muito bem. Isso aí. Então, pessoal, é o seguinte, ó. Vamos lá, vamos lá. Aqui é a mesma história, né? Pulando a parede, a parte X, a parte X, e a parte X, e a parte X. Isso. Certo. Então, vamos lá. Muito bem. E aí, pra cá. Aqui. Não, aperta o X, cara. Qui, 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 qui. É nóis, mano alada. Se você for por aqui, aproveita, gente, se inscreve no canal, dá uma força pra nóis aí, ó. Deixa um like no vídeo aí, comenta o que tu achou do jogo. Ó, pressione X pra pular. E na direção que você quer ir, né? É, o normal, né, gente? O normal. Então, tá um vídeo. Aqui. Aqui. E ali. Muito bem. Muito bem. Aí, eu vou aqui. Vamos pegar aqui. Uhum. Aqui. E aqui. Muito bem. O jogo é muito bacaninha, pessoal. Bem simples, simpático o jogo. Será que dá pra ir lá em cima? Dá. Muito bem. Ali em cima não tem mais nada. Vamos descer. E vamos pra cá. Vamos jogar até a gente tiver as vidas aí, tá, pessoal? Muito bem. Aí, o quadrado pra fazer um uppercut, né? Pra quem não sabe, é aquele estilo de soco ali, né? Tá? Muito bem. Certo, ó. O uppercut, você abaixa aqui, ó. E faz isso, tá? Muito bem. Muito bem. Muito bem. Opa. Vamos ver aqui o que que tá acontecendo. O que que tá acontecendo. Ixi. Lá vem, lá vem, lá vem, lá vem. Tava bom demais pra ser a verdade, né? Pera lá. Pera lá. Aham. Aham. Aham, o X. E a bolinha, né? Pra poder jogar ali o lacinho dela. Certo. Pra poder agarrar ali. Beleza. Então, vamos lá. Um aqui. Eita. Aham, é tudo bem. Tudo bem. Vamos aqui. Aham, pera lá. Pera lá. Não, pera aí. Vem pra cá. E pula aqui. Muito bem. Isso. Isso. Muito bem. O jogo é bonitinho, colorido. Estilo Shell Sade, né? Shell Sade. Eu acho legal esse jogo. Esse estilo aí, ó. Bacaninha. Ixi. E agora? Então, é ali, ó. Olha lá. Certo? Essa cara aí. Muito bem. Aqui, ó. Vamos lá. Muito bem. Vamos dar um uppercut aqui, né? Certo. Vamos lá. Agora vem a treta aí, né? Quadrado ou triângulo, certo? Pra você fazer aquilo ali, ó. Muito bem. Pula e aperta o quadrado ou triângulo, né? Certo. Então, vamos lá. Pula e triângulo. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Eita. Olha isso dali, cara. Hum. Agora vou ter que fazer isso aqui, ó. Fazer uma performance aqui, né? Muito bem. Muito bem. Muito bem. Opa. Isso. Muito bem. Muito bem. Vamos lá. Muito bem. Muito bem. Será que é a primeira fase? A primeira fase, se for, essa ali ficou fácil. Não. Vamos lá. Vamos lá. Aí é o seguinte, então. Vamos pular aqui. Legal. Vou pular aqui as cenas, tá, pessoal? Pra não demorar tanto o jogo, tá? Olha aqui, ó. Opa. Muito bem, cara. Olha que da hora. É uma impressão minha ou eu já troquei de roupa? Ha! Ha! Coisa de mulher, né? Coisa de mulher, né? Gasto a dinheiro pra choque. Vou te contar. Muito bem. Então, vamos vir pra cá. Vamos vir pra cá. Aqui. Opa. Aqui. Não. Não. Isso. Ah, era aquilo ali que eu queria fazer, ó. Eita. Não, filha. Muito bem. Aqui. Aí. Vamos lá. Isso. Muito bem. Ixi, cara. Isso aqui tá difícil pegar, hein? Só você vir assim, ó. Aquele ali pra pegar, ó. Você tem que vir aqui, ó. Ha! É noise. É noise. Muito bem. Muito bem. Ó. Já era. Não tem conversa, não. Ó. Putz. Agora eu vou ter que subir lá em cima. Não, adianta. Vai subir lá embaixo. Aqui. Aqui. E aqui. Muito bem. Certo. Tá ali. Não vai dar. Eita, nós. Hum. L1 e R1. Mas, na verdade, não precisa. Ó. O L1 e R1 é só pra você se esquivar, ó. Tá? Só pra você se esquivar, ó. Aqui a gente não se esquiva, não. A gente parte. Vai daí, cara. Certo. Hum. Olha lá. Teve conversa, não. Teve conversa, não. Aqui a gente vai direto no assunto. Aqui é papo reto, meu irmão. Haha. Aqui é papo reto, certo? Muito bem. Muito bem. Vamos aqui. Aqui é fácil, né? Certo. Opa. Aqui. Vamos fazer o seguinte, então. Antes, né? Antes. Ó. Antes, tá? Beleza. Beleza. Vamos pegar o que tem que pegar. Certo? E vamos pular aqui, ó. Eita. Pra lembrar o nosso tempo de ginasta. Muito bem. Aqui. Muito bem. Atenção. Já. Aqui. Hum, cara. Deixa eu ver uma coisa aqui. Ver se dá. Não dá, né? Então, vamos aqui. Aqui, né? Aqui. Aqui. Muito bem. Resolve logo. Resolve logo. Não enrola, não. Resolve logo. Muito bem, né? Ah, tá. Pula pra cá. Pula pra lá. Pula pra cá, né? Pula pra cá. Muito bem. Tem conversa. Muito bem. Muito bem. 70 de 100, né? Opa, tem mais um aqui. Muito bem. Muito bem. Abriu ali, né? Então, vamos lá. Vamos lá. Presta atenção aqui, ó. Atenção, atenção. Aqui não vai, então... Muito bem, hein, rapaz. E aqui também? Muito bem. A menininha é brava, hein, filho? Rapaz. Aparece a minha mulher. Aqui, 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 aqui. Ah lá, velho. Ah lá. Muito bem. Agora aqui, ó. Então, pra cá, pra cá e pra cá, né? Pra cá. Muito bem. 90 de 100? Deixei de pegar 10 em algum lugar ali, ó. Missão completa. Isso aqui foi rapidinho, ó. E o Ré da Lota no concept art. Então, desbloqueei uma nova arte, conceito, né? Ou seja, uma nova imagem ali dentro do meu placar. Muito bem, cara. Aí, ó. Kim Possible. Certo? Missão completa em menos de 15 minutos aí, ó. Desbloqueei novas artes ali. Desbloqueei nova música. Ó. É... 90 de 100? Então, faltou 10. Em algum lugar, eu esqueci de pegar ali, né? É... Tem uns negócios que dá pra você quebrar ali, sabe? Eu acabei não quebrando, tá, pessoal? Então, foi por isso que eu não peguei, tá? Mas é assim, ó. O jogo é muito bonitinho. Ó. Fácil de jogar. Bem divertido. Fácil de zerar também. Tá? Impóssil. Então, o pessoal pediu pra eu baixar aí pra jogar e falar o que eu achei. Eu achei legal, cara. O jogo é bonito. Ó. Cheio de desafio. Ó. Bem bacaninha aí, ó. Coloído, né? Estilo cartoon. Um céu cheio, hein, ó. Cartulho. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Vem pra cá, vem pra cá. Ó. Tá, ó. Opa. Não, cara. Tá, pessoal? Aqui, ó. Tudo bem. Vem pra cá, vem. Vem aqui que eu quero ver. Vem aqui que eu quero ver. Ó. Dica. Quando você quiser descansar, você vem aqui pra cima. Tá? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vem pra cá, aqui. Eu vou ficar até amanhã correndo atrás de vocês. Então, é. Tudo bem. Ó. Uma setinha aqui pra vocês, ó. Vai atrás do verde. Ó. Ó. Muito bem. Muito bem. E cadê o verde? Cadê o verde? Ó. Aqui, ó. O verde. Uma setinha aí, sabe? Vai atrás do vermelho. 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 Cadê? Vamos atrás do vermelho. Ó. Você tem que vermelho. E agora? Verde? Então, verde aqui, ó. Então, esse é o macetinho aqui na missão, ó. Azul. Consegui passar? Vamos ver aqui. É nóis, mano, lá. Aí, ó. Consegui ali, ó. Certo? Na verdade, é... Você tem que reparar ali no painel, ó. Desbloqueei mais uma arte conceito. Já passei mais uma missão. Essa missão foi rapidinho aqui, ó. Tá vendo? Muito bem, muito bem. Pessoal, então é o seguinte, ó. Era só pra mostrar esse jogo aí, tá? Que é impossible. Tem várias missões rapidinho de você fazer. Muito bacaninha. Tem umas que demoram mais. Tem umas que é mais rápida. Mas é esse daí, ó. Que é impossible. Muito bacaninha esse jogo aí. É baseado lá no desenho animado, né? Do Cartoon Network. Baixa lá e vai jogar. Jogo muito bacaninha. Muito colorido. Gostoso de jogar. Certo, pessoal? Então, é isso aí. Eu gostei do jogo. Agora eu vou continuar jogando aqui. Vou salvar aqui as minhas missões. Belezinha? Então, é isso aí. Se você é novo por aqui, aproveita. Se inscreve no canal. Deixa um like maroto pra nós aí, pessoal. Comenta aqui o que tu achou do jogo. Beleza? Vou ficando por aqui. Obrigado por assistirem. Um abraço. Fique com Deus. É nóis. Vai no nada. Uhul. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.